Uma boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja a nos envolver nesta linda tarde. A reflexão de hoje, como a Fátima já colocou, tem como título perante os parentes. Parente é um substantivo comum de dois gêneros. É a pessoa que em relação a outra ou a outras pertence à mesma família. Quer pelo sangue e quer por o casamento. André Luiz, no livro Conduta Espírita, através de Valdo Vieira, nos diz desempenhar todos os justos deveres para com aqueles que lhe comungam as teias da consanguinidade. Os parentes são os marcos vivos das primeiras grandes responsabilidades do Espírito encarnado. Olha o fardo que nós temos, a responsabilidade que nos aguarda para nós ter uma convivência harmoniosa com os nossos parentes, com o nosso grupo familial. Quais serão os justos deveres que devemos ter para com aqueles que fazem parte do nosso grupo, da nossa família? E nós poderíamos citar N deveres, mas nós vamos nos deter nos mais prementes, nos mais simples, nos mais importantes. É o dever do respeito, da compreensão, da tolerância, da compaixão e etc, etc, etc. Tem muitos outros deveres que nós devemos ter para com o nosso grupo familiar. Alguns, alguém poderá pensar, né? Eu iria eleger o primeiro dever para com os nossos parentes, a amizade, o carinho, o amor. Mas estes são consequências dos primeiros. Porque não se nasce uma amizade sem o respeito, não se nasce o carinho sem a compaixão, sem... Enfim, sem a fraternidade, sem a bondade. Não nasce o carinho sem a tolerância, sem a compreensão. E também o amor, nós podemos deduzir, né? Que o amor, esse ideal das nossas vidas, não vai aparecer, não vai surgir sem a compaixão, sem a compreensão, sem a abnegação. Lembremos da Madre Teresa de Calcutá, né? Que ela era a abnegação por excelência. E a abnegação é a renúncia do nosso próprio bem-estar, da nossa própria comodidade, em benefício dos outros. E como é que nós tratamos, como é que nós lidamos com a abnegação diante do nosso grupo familiar? Nós sabemos que no nosso grupo familiar é onde nós vamos encontrar, às vezes, as maiores dificuldades de convivência. Com alguns, nem com todos. Mas também ali em que nós vamos encontrar e que vai ficar registrado na nossa existência os momentos mais felizes da nossa vida. Há poucos dias, uma parente minha me disse A gente vive no meio de muitas pessoas. A gente convive na multidão. Mas só os parentes. Só aquele grupo estreito é que sabe da nossa história, é que sente as nossas dores e que sente as nossas alegrias. Porque estes conhecem toda a nossa trajetória. E eu achei muito importante essa consideração. E ela me disse mais, às vezes, a gente não consegue avaliar o quanto isso é importante para a nossa existência. Só quando nós nos afastamos, é que nós vamos perceber o quanto que o grupo familiar é importante. E ela ainda fez uma outra comparação. Ela disse assim, eu comparo a família com o nosso corpo humano. Cada dedinho, cada unha, cada calinho é um parente. É um parente. E estes são capazes de nos conhecer. Estes são os que nos conhecem. Porque quando dói o meu dedinho do pé, todo o meu corpo sente. Eu achei bem interessante a comparação que ela fez. Todo o meu corpo sente. O outro vizinho, aquele que não é parente, eu posso até contar para ele. E ele até pode imaginar a dor que eu estou sentindo. Mas ele não consegue abstrair a dor que eu estou sentindo ou a alegria que eu estou sentindo. E é uma verdade. Os outros compartilham conosco momentos felizes. Mas aquele que é parente, ele conhece toda a nossa trajetória. Tenhamos ou não laços bem apertados com esses parentes. Mas eles têm informação da nossa existência, da nossa vida, do início da nossa existência. E é bem significativo isso para nós. Então, sem esses cuidados, do carinho, do respeito, da compaixão, da tolerância, nós não teremos relacionamentos saudáveis. A questão 766 nos diz, nós necessitamos de viver em sociedade. E a vida social está em a natureza. Os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para progredir, auxiliando-se mutuamente. A lei do isolamento é contrária à lei da natureza, o isolamento absoluto. O homem isolado, ele enfraquece, ele estiola, como nos dizem os bons espíritos. Então, o que é um relacionamento saudável? Como que nós vamos manter um relacionamento saudável com um grupo que, às vezes, as pessoas, que nós, muitas vezes, percebemos, é bem melhor conviver com os estranhos do que com o meu grupo familiar. Mas nós temos, nós estamos aqui na Terra, nesse aprendizado. E o importante é a gente perceber, muitas vezes, nós ficamos muito focados que nós estamos aqui para resgatar as nossas faltas, para aprender, fazer alguns aprendizados. Mas nós não podemos perder o foco que, além de nós resgatar, de nós ter essa necessidade de reencarnação, de, enfim, de estreitar esses laços de uma forma harmoniosa, nós também estamos aqui para desenvolver o nosso eu superior. E, para desenvolver este eu superior, nós passamos por muitos testes. Muitas vezes nós pensamos em aquele parente difícil, ele é meu karma. Não, às vezes, é apenas um teste para ver se eu realmente sou tolerante, se eu sou compreensiva, se eu já estou desenvolvendo o amor. Não é que seja o meu karma, não é que nós temos um delito do passado para resolver. Às vezes, é um teste. Isso nós temos que lembrar sempre. Então, o relacionamento para ser saudável, o para se tornar saudável é quando as pessoas que se interrelacionam afetivamente ou que cultivam interesses comuns, mesmo que discordando de ideias, de posturas tomadas, agem em clima de cordialidade, de compreensão, ensejando o crescimento interior, a harmonia entre as partes. Isso que nós temos que focar também. Esse clima de cordialidade, de compreensão, para que todos nós tenhamos a oportunidade de crescermos. E por isso que nós não podemos apenas pensar que aquela dificuldade que aparece nos relacionamentos familiares são do nosso passado, é um karma. Não. Muitas vezes é para desenvolvermos, para o nosso crescimento interior, para nos harmonizarmos com todos, com a natureza, com todos os seres que nos cercam. Numa remota era glacial, os porcos espinhos, eles foram ameaçados de extinção pelo frio rigoroso que fazia. Então, eles, por instinto, se uniram, se aproximaram, ficaram bem pertinhos. Mas, desta aproximação, resultou que alguns se sentiram feridos, alguns sentiram o espinho do outro. Então, alguns resolveram se afastar. E se afastaram. E com este afastamento, eles sucumbiram, eles morreram por falta de calor, pelo frio intenso que passaram. E os outros, então, aqueles que sobreviveram percebendo aquilo, se reaproximaram, ficaram bem pertinhos uns dos outros para que pudessem passar o calor. Para sobreviverem. Mas agora, eles, com a experiência que os seus companheiros haviam se afastado, porque ficaram magoados, porque se sentiram espinhados, espinhados. Então, eles, os que sobreviveram, tomaram o cuidado ao se reaproximarem de, cuidaram para não cutucar o outro, para não espinhar os outros. Tiveram a sensibilidade, o cuidado para que não ocorresse o que aconteceu com os outros. E, graças a essa conclusão feliz, sobreviveram à terrível calamidade. E é uma lição muito importante, para uma convivência feliz, para um relacionamento produtivo, respeitando-se sempre os valores daqueles a quem se busca, a sua privacidade, os seus sentimentos, as suas conquistas, e também os prejuízos que fazem parte da realidade existencial de todos nós. Mas essa história é interessante, porque muitas vezes nós nos sentimos espinhados, principalmente pela nossa parentela mais próxima. E nos afastamos. E muitas vezes, com o decorrer do tempo, nós vamos perceber quanto tempo perdemos. Nesta mesma ocasião, uma pessoa falava que há 32 anos ela se mudou para um outro estado. E ela tem um sentimento muito grande que nenhum dos parentes, nem os irmãos, nem os tios, nem os primos, com exceção de um ou dois, foram visitá-lo nesse estado. e ele, como eu já estava lendo este material, e como nós estávamos e falando muito toda semana em família, porque era um encontro de família, e eu, como já havia lido o material, eu provoquei ele, eu disse assim, mas você coloca para os teus parentes, você falou para os teus parentes que você sente saudades deles? que saudades? Eles sabem onde é que eu moro, não vão porque não querem. Eu digo e você já procurou eles? Não, eu procuro aqueles que me procuram. Aí eu fiquei analisando, é justamente o que nós estamos falando agora? Como é que é a nossa ação, a nossa reação diante dos nossos parentes? Porque nós temos que compreender que assim como nós observamos eles, eles também nos observam. E ele está lá enclausurado na sua mágoa, mas ele também não faz a parte dele de demonstrar o afeto que ele sente pelos parentes, de convidá-los para a aproximação. E fica na sua clausura julgando que quem não se importa com eles são os outros. E isto é bem real ainda na nossa existência. Quantas vezes nós vivenciamos isso? Ah, eu pensei que você nem se lembrava mais de mim, eu pensei que você não se importava mais comigo, mas o outro também fica esperando a nossa ação, o nosso convite, a nossa demonstração de afetividade. Nós vamos receber aquilo que nós vamos oferecer? Nós já sabemos disso. Nós necessitamos de viver em sociedade. A vida social está em a natureza. A lei de sociedade, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para progredir auxiliando-se mutuamente. Como é que nós vamos auxiliar no isolamento sem demonstrar o nosso interesse? Sem demonstrar que nós temos necessidade do outro? Nós temos necessidade do outro também. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial, objetivo de ordem mais geral? Questão 768 do livro dos espíritos. O homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Olha, eles foram incisivos em dizer o homem tem que progredir. Queiramos ou não, nós teremos que progredir. Então, nós vamos precisar dos outros. Porque nós não temos todas as capacidades. Nós não temos o desenvolvimento em potencial de todas as faculdades que precisamos desenvolver. Então, nós precisamos na interação com o outro é que nós vamos ampliar este campo da nossa inteligência, da sabedoria para bem vivermos. O ser humano de forma alguma pode viver sem os relacionamentos de qualquer natureza. Porque são eles que nos oferecem o campo para a reflexão na área da consciência. é eles que nos vão dar o parâmetro que vão nos facultar a análise de cada experiência nossa se os resultados estão satisfatórios ou se precisam de correção. No isolamento ou sem esse contato nós não podemos fazer essa avaliação. Alguns podem pensar ah, mas eu no contato eu me relaciono muito bem com os outros só tenho dificuldade com a minha família com o Beltrano com o Fulano com o Cicrano mas nós temos que aprender a amar a todos igualmente a todos então os parentes e os estranhos nós temos que passar por esse aprendizado para que nós possamos dizer que nós temos uma vida plena para que nós possamos almejar a plenitude existencial a vida feliz que nos espera nós precisamos de passar por todos esses caminhos aí não podemos desprezar nenhum ninguém nem os estranhos muito menos os parentes que ninguém está no grupo por acaso houve desde o princípio um planejamento nós escolhemos de livre e espontânea vontade nós aceitamos e hoje nós temos então que trabalhar para superar as dificuldades que surgem sim que surgem porque nós cada individualidade tem um pensamento diferente tem um modo de ver a vida diferente diferente mas não são as diferenças que vão nos afastar mas tem que ser o diálogo a fraternidade que vai fazer nos unir a compreensão por isso é tão importante essas palavras que nós estamos trabalhando há tanto tempo compreensão tolerância parece tão banal parece que a gente já falou tanto mas esta é a base da nossa existência e estas nessas pequenas coisas nessas nessas pequenas dificuldades que nós temos de tolerar de amar de sermos fraternos é aí que nós vamos despertar o nosso eu superior quando nós superarmos quando nós aprendermos a sermos essas pessoas tolerantes concordatas que primam por um bom relacionamento os relacionamentos também servem de base para o enfrentamento dos inúmeros desafios que surgem no decorrer da nossa da existência de cada um de nós e em terceiro lugar os relacionamentos oportunizam o desenvolvimento dos valores que cada criatura traz interiormente de forma embrionária então e nós sabemos que dentre todos os grandes desafios que as pessoas enfrentam ao longo da existência da existência física da existência espiritual da existência enfim como um todo a dos relacionamentos com a parentela familiar é um dos mais delicados manter este clima de harmonia com o nosso grupo consanguíneo nós sabemos que é o que mais exige de nós a perspicácia a sabedoria a sensibilidade habilidades para lidar com os nossos parentes e é nessa conjuntura que nós vamos alicerçar então os valores que todos nós temos íncitos na alma esperando o momento para despertar todos nós temos a semente o germe em germe todas as virtudes que nós precisamos de desenvolver para atingirmos a plenitude então é nessa conjuntura que nós vamos alicerçar esses valores que vão caracterizar a nossa evolução moral sem o desenvolvimento desses valores nós não vamos estar né evoluindo nós podemos até estar estacionados ficar estacionados mas nós vamos ter que trabalhar para a nossa evolução moral e esses valores que perpassam pela fraternidade pela bondade pela humildade pela caridade e outras virtudes mais mas todos esses valores nos remetem ao amor que é o coroamento da vida plena nós temos nós necessitamos de desenvolver esses valores a plenitude existencial a priori a nossa destinação todos nós a nossa destinação é a plenitude mas nós temos que perpassar esses caminhos nós temos que desenvolver essas virtudes então não tem escapatório não tem como nós dizer assim não mas eu vou viver muito bem com os estranhos a parentela eu vou deixar para depois podemos fazer esta escolha mas nós temos que também nesta escolha ter a certeza que nós vamos ter que nos reajustar no recesso da família sabemos que renascem os sentimentos de afinidade ou de rechaço que os espíritos preservam de outros relacionamentos felizes ou desventurados em reencarnações transatas refluindo consciente ou inconscientemente como necessidade de liberação dos conflitos quando forem dessa natureza né de desprezo de rechaço ou intensificação da afetividade que predispõe as manifestações mais significativas do amor além da esfera doméstica quando surge a dificuldade não é para nós criarmos uma barreira um muro uma separação definitiva com este não há condições de viver mas esta dificuldade está pontuando que é ali que nós temos que investir que ali é que nós temos alguma coisa para corrigir agora nós não vamos ficar procurando culpados mas a culpa é dele mas a culpa é do outro não se nós estamos nessa caminhada do despertar do eu superior nós vamos ser e vamos procurar a ser este caminho esta ponte este elo de ligação para dirimir essa dificuldade ser ponte é muito importante na nossa vida porque seria bem fácil levantar um muro e deixar cada um do seu lado mas a vida requer muito mais de nós e nós temos condições de responder a este chamado existencial porque nós somos criaturas nós temos as ferramentas nós temos as possibilidades de fazer este encontro este auto encontro e de dirimir essas dificuldades mas quando o relacionamento for de natureza calma tranquila está também a requerer de nós a intensificação da afetividade isso é muito é muito significativo para nós porque muitas vezes a gente diz assim bom meus parentes né eles lá e eu aqui não me incomodando eu também não os incomodo o que que é isso a indiferença e isto é cruel na nossa existência tratar o nosso semelhante e nesses semelhantes estão incluídas a nossa parentela com indiferença porque muitas vezes nós estamos juntos na mesmo grupo familiar para intensificar a afetividade para trazer aquele que está lá no seu cantinho tranquilo mas fazer ajudar amparar ele nós juntos para despertarmos para a plenitude existencial porque é nessa intensificação da afetividade que predispõe as manifestações mais significativas do amor além da esfera doméstica então se eu trato o meu familiar com indiferença para mim tanto faz como tanto fez isso é indiferença eu estou deixando talvez de intensificar essa afetividade para que nós juntos aprendamos a amar além da esfera doméstica então ninguém é desprezível nós não podemos deixar de tecer um carinho uma consideração com nenhum dos nossos familiares a humanidade é a nossa grande família e a nossa meta é o amor amar a todos como irmãos cada semelhante nosso é de grau de acesso à vida superior se soubermos recebê-lo como verdadeiro irmão por aí nós podemos perceber André Luiz que nos diz que nós temos sim uma responsabilidade perante o nosso grupo familial a família é o laboratório de vivências das mais expressivas de que necessita o ser humano no seu processo de evolução Joana de Ângeles por Divaldo Pereira Franco no livro Despertar do Espírito Então é inconcebível nós almejar a nossa evolução moral esquecendo ou não querendo amar o nosso próximo o nosso próximo mais próximo que são todos os do nosso grupo familial ou seja os nossos parentes é na família que se encontra os espíritos necessitados de entendimento de perdão de compreensão de tolerância de incentivo de amparo de trocas de sentimentos e de experiências para que ocorra o amadurecimento espiritual de cada ser nós somos co-criadores nós somos colaboradores de Deus na grande marcha evolutiva e nós podemos então cada um de nós dar a nossa parcela de contribuição sabermos da importância do perdão sabermos da a importância da compreensão com aqueles familiares difíceis sabemos que eles existem de repente nós somos para eles também os difíceis e como que nós vamos resolver como que nós vamos harmonizar esse grupo sem o perdão é difícil é impossível mas também os nossos familiares precisam do incentivo do amparo as pessoas quando envelhecem quando adoecem quando passam por uma situação difícil necessitam do amparo nós não podemos esquecer dessa grande virtude que é amparar uma pessoa necessitada ser solícito com uma pessoa que está passando por uma dificuldade nós sabemos o quanto é bom a gente receber um afeto receber um carinho receber uma atenção no momento que tu está passando por uma dificuldade para outro tem o mesmo significado as pessoas às vezes sarem se curam com uma visita com um um telefonema que a gente diz olha eu pensei em ti eu hoje fiz uma oração para ti é um dia nos preenche de alegria nós temos essa sabedoria não sabemos disso quanto é bom porque então temos dificuldade de expressar é o nosso orgulho ainda é o nosso egoísmo que muitas vezes pesa como nós conversamos com aquele companheiro que nos falou da família e depois a gente conversava mais estendeu a conversa mas o que impede das pessoas demonstrar que sente saudade que tem que tem vontade de conversar com o outro que tem vontade de estreitar de dirimir aquela dúvida aquela rixa que ficou no passado quando era mais jovem é a nossa cultura machista mas muito mais do que isso é o nosso egoísmo é o nosso orgulho então o quanto que nós temos que ainda trabalhar para combater esses vícios também tão falado por nós o lar constitui cadinho redentor das almas endividadas nos diz André Luiz nós somos colaboradores como já falamos de Deus para no processo evolutivo de cada ser melhorar sem desânimo os contatos diretos indiretos com os pais com os irmãos com os tios primos e demais parentes nas lides do mundo para que a lei não venha a cobrar-lhe novas e mais enérgicas experiências e encarnações próximas um alerta de André Luiz para que a lei a lei divina a lei de amor a lei de fraternidade e de caridade não venha nos cobrar porque nós sabemos se nós ficamos devendo ali numa loja mas a cobrança vai vir mais cedo ou mais tarde então quanto antes nós saudar quanto antes nós compreender quanto antes nós nos darmos conta disso e ir ao encontro desse grupo que nós não estamos juntos por acaso mas por necessidade necessidade de aprendizado vamos resolver vamos ao encontro e assim nós vamos estar domando o orgulho nós vamos estar deixando de lado o egoísmo nós nos enclausuramos no nosso mundo nos nossos pensamentos muitas vezes ficamos com esses pensamentos e sentimentos equivocados e achando que o outro não se importa com nós mas e por que eu não dou o primeiro passo mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos de sua família negou a fé e é pior do que o infiel nos disse Paulo está no capítulo 5 no versículo 8 em Timóteos se alguém não tem cuidado dos seus principalmente dos da sua família negou a fé como é que nós podemos avaliar isso como é que nós podemos utilizar esta frase dita há tanto tempo mas que tão bem nos faz hoje ainda é fazendo essa reflexão a respeito da nossa conduta a respeito do nosso grupo familiar o que nós podemos ainda fazer enquanto estamos a caminho essa mesma menina que falou que fez essa comparação dos parentes com o corpo humano e daí ela disse assim tia só quando a gente perde um dedinho é que a gente vê a importância que esse dedinho tem para o nosso todo e ela disse assim eu fico imaginando quando nós se nós não aproveitarmos e viver em harmonia quando nós chegarmos na pátria espiritual eles tem conhecimento da doutrina espírita o quanto nós devemos vamos nos arrepender do tempo que nós perdemos e não ter uma convivência fraterna e não procurar os nossos parentes e não procurar dirimir aquelas dúvidas aquelas pendengas aquelas picuinhas que nós todos somos um pouco o porco espinho todos nós temos os nossos espinhos mas eu não preciso querer arrancar o espinho mas eu posso querer mesmo com o meu espinho modificar a situação ter mais cuidado com o outro ter mais saber respeitar a liberdade o pensamento as atitudes do outro aí nós vamos viver em harmonia e aos poucos com o passar do tempo então os nossos espinhos não terão mais necessidade se modificarão para flores para coisas mais belas talvez assim a nossa existência e nós podemos procurar e devemos ter como base para a nossa conduta o evangelho de Jesus ali nós vamos encontrar todas as lições que nós necessitamos para uma convivência harmoniosa podemos no capítulo já vou dizer para vocês no capítulo 14 e capítulo 22 do evangelho vale a pena a gente ler aqueles que tem o evangelho tem aqui na casa para empréstimo para nós aprofundar o quão importante é nós resolvermos e nós aprendermos a amar os nossos parentes os nossos semelhantes que a paz do mestre Jesus possa nos envolver continuar a nos envolver empréstimo a amém amém